Eu sou do contra, né? Porque tô voltando cinco horas da balada Que eu não volto, tô no corre, tô pagando as minhas contas Isso ninguém conta, não vou passar a vida inteira acreditando em faz de conta, né? Pique Cinderela, o meu sapato de cristal já gastou só lá na favelha Tem nada pra me arrepender, um dia cê vai entender por quê Eu tô sonhando mais alto, mas com os pés no asfalto Tudo que eu planto agora é pra depois colher, só sei que vou fazer por merecer Eu tô sonhando mais alto, um dia eu chego e isso é fato Porque pra nascer flor tem que chover, tudo tem um lado bom e um lado bem Tudo tem um lado bom, bebê A gente mete a cara, a gente encara, a gente fala tanta coisa e depois é que não tem nada a ver Só vai deixando o importante pra depois, perdendo tempo fazendo o que não é pra fazer Minha meta é só crescer, só vencer Cê vai ver, cê vai ver Eu tô sonhando mais alto, mas com os pés no asfalto Tudo que eu planto agora é pra depois colher Só sei que vou fazer por merecer, só sei que vou fazer por merecer Eu tô sonhando mais alto, um dia eu chego e isso é fato Porque pra nascer flor tem que chover Tudo tem um lado bom e um lado bem